Então, vamos lá. Então, vamos tentar fazer aqui a questão menor de 3, beleza? Vou tentar fazer um resumo aqui desse enunciado, mas uma coisa que é importante já de imediato refletir sobre essa questão é o seguinte. Esse programa vai sempre receber três números, certo? E aí, eu vou querer sempre identificar qual é o menor desses três números que foram capturados. Que foram recebidos na entrada, beleza? Então, dado três números, qual é o menor de 3? E aí, eu vou usar a estrutura condicional, vou usar o if, né? Para poder resolver este probleminha aqui, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um programa que leia três valores e determine qual é o menor deles. Esse programa, esse é um programa bem útil, pois permite determinar qual é o menor elemento de um conjunto, né? Então, essa estratégia de encontrar o menor, ela é muito usada em muitos algoritmos importantes aqui na computação, né? Algoritmo de ordenação de dados, por exemplo, é muito fundamental essa estratégia de encontrar o menor ou de fazer comparações para encontrar o menor. Você, novamente, vai ter que testar condições. Então, vamos trabalhar com condições aqui novamente, né? O grande problema dessa questão é como testar duas condições ao mesmo tempo. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa, digamos, dessa prática aqui. A gente vai praticar como usar duas estruturas condicionais, beleza? E aí, supondo que temos três números chamados aqui de x, y e z, né? Para que x seja o menor dos três, né? O menor desses três aí, ele deve ser o menor, ele deve ser menor que y e menor que x, né? Então, a gente vai testar comparações. Então, observe que quantas hipóteses eu tenho aqui, quantas possibilidades eu tenho aqui? Se eu tenho três números, teoricamente, apenas um dos três pode ser o menor, né? Se eu chamar aqui de a, b e c, ou de x, y e z, ou, né? Uma possibilidade é o x é o menor de todos, ok? Mas se o x não for o menor de todos, outra possibilidade é que o 2, o 2 também pode ser o menor de todos, né? O segundo número, né? E o terceiro número também pode ser o menor de todos, né? Nesse caso aqui, o 1 já é o menor de todos, né? Mas imaginem aqui, vamos dizendo um x, um y e um z também, abstrato. O x pode ser o menor de todos, ou o y pode ser o menor de todos, ou o z, né? Já nesse caso aqui, explicitamente, foi o, digamos, x, o y foi o menor de todos, beleza? Então, dado três números quaisquer, então, a gente vai colocar essa uma variável, qualquer um dos três pode ser o menor de todos, né? E a gente vai tentar testar, né? Eu tenho que testar. Eu vou precisar saber se esse 1 é menor que o 2 e o 1 é menor que o 3, né? Então, tem que fazer esse teste. se esse 1, né? Se esse x for menor que o y, né? Ele está aqui, ó. Se o x for menor que o y, né? Ok, é menor. Mas, será que ele também é menor que o z? Ok, então, ele é menor que o z. Então, se testou o verdadeiro, se ele... Se eu perguntei ao computador, perguntei ao computador, se x era menor que o y, o computador disse, é verdadeiro. E se eu perguntei ao computador, né? Se x era menor que o z, ele era verdadeiro, então, x é menor que todos os números aí, do que os três números. Então, eu posso dar uma mensagem aqui. Beleza? Só que eu tenho que fazer essa configuração aí para os três. Ok? Então, vamos lá. Acho que, dada a explicação inicial, acho que a gente já tem como descobrir aí, né? Então, a gente vai usar essa ideia aqui e testar as possibilidades, as três possibilidades aqui, né? Verificar se o x é menor, ok? Verifico se o y é menor e também verifico se o z é menor. De cara, eu já tenho como resolver para o x. Então, vamos lá. Dados os três números. x, vamos lá. Recebe aqui do usuário. São números inteiros, ele fala sobre isso. Não fala nada sobre inteiro, nem real. Então, vamos embora. Vamos botar passe float, né? Número real. Passe float. Prompt entre com 1, entre com x, entre com x. Aqui, entre com y. E aqui, entre com z. Beleza? Opa! Agora tem três números em mão. Pronto. E aí, agora eu vou começar a processar esses números. Vou começar a fazer avaliações constantes sobre esse número. Então, a primeira ideia é... Vamos avaliar se x é menor. Então, se x for menor que y. Aí, a gente tem essa estrutura aqui. Se isso der verdadeiro, significa que eu vou executar o que está aqui dentro, né? Então, o próximo teste é verificar se x, ok, x. Já que você é menor que y, então, vamos verificar se você é menor que z, né? Se for menor que z, então, eu posso dizer que... Cadê, cadê, cadê? Como é a resposta? Eu posso dizer simplesmente, alerta que ele é menor. Vou mostrar aqui o menor. Alerte, alerte, x. Aí, o que é legal aqui, nessa estrutura aqui, só vai chegar aqui. Eu só vou mostrar x se, de fato, ele for menor que y. E também, né? Depois que eu verificar que ele é menor que y, eu também verifico que ele é menor que z. Se os dois terem verdadeiros, oxe, não tem jeito. x é o menor de todos. Ok, mas se der falso aqui... Então, se der falso, a gente tem que pensar na outra possibilidade. Qual a outra estratégia? Então, será que o y é o menor? Então, se o y for menor que x, a gente testa. E vou testar também, teste novamente o y. E y, será que você é menor que z? Ok, eu sei que ele é menor que x. E agora, ok. Eu verifiquei que ele é menor que x. Verifiquei que ele é menor que z. Então, não tem outra. Ele é o menor. Dos três, ele é o menor. O computador diz que era verdadeiro. Diz que era verdadeiro para esse teste. E diz que era verdadeiro para esse teste. Então, não tem jeito. O computador, ele não mente para a gente. Ele analisou aí, disse que era verdadeiro, verdadeiro. Não tem jeito. Mas, ok. Já fiz o teste para x. Fiz o teste para y. Agora, preciso testar o z também. Preciso verificar se o z é o menor. Então, z, você é menor que x? Ok. Se der verdadeiro, eu verifico novamente. Então, já que você, se você deu verdadeiro para menor que x, quero ver se você também é verdadeiro para y. Então, se você der verdadeiro para os dois, você é o menor. Então, alerte z. Beleza? Então, aí eu consigo fazer o teste das três possibilidades. Teste a possibilidade com x, a possibilidade com y e a possibilidade com z. Vamos ver se está tudo ok, se eu errei alguma coisa aqui. Pronto. Então, ok. Os testes realizados com sucesso. Eu acho que é isso aí. Beleza? Dúvidas? Dúvidas?